Obrigada Sra. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. As primeiras palavras do Partido Ecologista Os Verdes são para manifestar a total solidariedade com o povo ucraniano, opesar por todas as vítimas e para expressar uma grande preocupação com a intervenção militar da Rússia na Ucrânia. O Partido Ecologista Os Verdes tem na sua gênese o pacifismo e a resolução pacífica dos conflitos e condena a ação belicista da Rússia contra os territórios e o povo da Ucrânia que teve início na madrugada de 24 de Fevereiro. A guerra não é solução para nenhum conflito, é urgente que todas as partes escolham o caminho de promoção da paz e da procura de soluções diplomáticas para a crise que se vive na região. Os Verdes defendem também que Portugal e a União Europeia não devem ter uma reação militar. É urgente travar o constante aumento de forças militares e de armamento, situação que tende a sobrepor os interesses da guerra à paz e à cooperação entre os povos. Também não se pode ignorar que a situação que se vive na Ucrânia e no leste europeu representa um problema mais profundo e mais complexo, que não começou agora e que ultrapassa em muito o leste da Europa, tal como também não se pode ignorar nem branquear o papel da Nato e dos seus aliados na destabilização da região ao longo dos anos, contrariando tudo aquilo que diz promover a paz, a democracia, procurar evitar conflitos ou resolvê-los de forma pacífica. Os Verdes entendem que Portugal deve reavaliar o seu papel na Aliança Atlântica, em consonância com a Constituição da República Portuguesa, que consagra uma política externa baseada na paz, no respeito pela soberania dos Estados, na não ingerência externa e que preconiza a dissolução dos blocos politico-militares. Com esta guerra, a que soma a tensão que tem reinado no mundo nos últimos anos, somos chamados, mais uma vez, a refletir sobre as armas nucleares, que são uma ameaça para a humanidade. Para os Verdes não há qualquer dúvida, é imperativo eliminar definitivamente as armas nucleares, pois só assim é possível assegurar que não serão usadas. No entanto, o Estado português ainda não ratificou o Tratado de Proibição das Armas Nucleares, como, aliás, não o fez nenhum membro da NATO, nem nenhum dos países detentores deste armamento. Os Verdes reforçam que o mundo de paz só é possível com políticas que defendem o desarmamento, a desnuclearização, a solução negociada dos conflitos e o respeito pelas liberdades democráticas e direitos humanos em todos os países do mundo. Assim, propomos que a Assembleia Municipal de Lisboa, condena a intervenção militar da Rússia na Ucrânia, manifeste solidariedade com o povo ucraniano. Apelo à Rússia para, no imediato, pôr fim aos bombardeamentos e à intervenção militar na Ucrânia. Apelo a todas as partes que enveredem por um caminho de promoção de paz e de procura de soluções diplomáticas. Sob a égide da ONU, apelo ao governo português, que atua de forma a favorecer o fim da escalada de confrontação, a solução negociada dos conflitos internacionais, a paz e o desarmamento, em consonância com a Constituição da República Portuguesa e que apele à adesão de Portugal ao Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Depois, perante os vários documentos em discussão, os verdes votarão a favor de todos aqueles que vão ao encontro de um caminho de paz e não poderemos viabilizar os que não têm esse objetivo, reforçando que quem faz a guerra não quer a paz e que a guerra é sempre errada, venha ela de onde vier. Depois, relativamente às afirmações do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal e também alguns comentários que vêm daquela parte da bancada, dizer que os verdes rejeitam por completo a acusação que foi feita ao PEV, mas também sabemos que já vai sendo hábito apresentar este género de argumentos quando não há mais qualquer argumento para apresentar. A posição do PEV é e sempre foi coerente e consistente, estamos como sempre estivemos contra a guerra, contra qualquer guerra, contra esta e contra todas as outras que têm existido e que continuam a existir. Mas recusamos, ao contrário de alguns, ter uma visão mais estreita, uma visão parcial e enviesada e por vezes até altamente tendenciosa. Depois, se há forças políticas que têm interesse em ignorar, em fechar os olhos a determinados factos, a determinadas situações que se passam, nomeadamente em relação às intervenções da NATO, da União Europeia, nos Estados Unidos, da América, que em nada têm contribuído para a paz no mundo, façam esse caminho sozinho. Nós não acompanhamos... Senhores deputados, vamos ouvir a apresentação do voto, por favor. Senhores deputados, vamos focar-nos no essencial, já lá iremos. Vamos focar-nos no essencial, por favor. Agradeço o silêncio, vamos continuar. Para terminar, e como estava a dizer, o Partido Ecologista Os Verdes não dá para esse peditório e não aceitamos que se diga de forma falsa e de forma errada que quem defende a paz também tem que defender a NATO. É mentira, é falso. Este debate exige mais dignidade, além de solidariedade. Este debate exige também verdade, exige transparência e exige respeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.